Olá, saudades dos players, e hoje eu estou dizendo para vocês aí a curiosidade do jogo Kid Clown, o Upgrade e Downgrade do jogo, história e outras diferentes nas versões. Vamos pro Play! Kid Clown em Crazy Chains é um jogo de plataforma 2D, pertencente a série Kid Clown, desenvolvido pela Kiko, lançado exclusivamente para o console Super Nintendo em setembro de 1994, na América do Norte, e no Japão lançado em outubro. O jogo apresenta uma perspectiva isométrica em um enredo, centrado em Kid Clown, que é encarregado de executar a princesa Honey, seu vilão Blackjack, em comparação ao seu intercessor, Kid Clown, mais de meia olho de 1993 do Neste. Este apresenta uma perspectiva isométrica, na qual o jogador assume o comando do personagem. Mas, no geral, o jogo foi recebido com opiniões mistas, pela crítica especializada que elujou sua animação fonética, criticando severamente seus controles. Em comparação ao seu antecessor, o jogo consiste em 5 partes, que se movimentam automaticamente com os áreas de cheio obstáculos e inimigos. O seu objetivo consiste em conseguir percorrer rapidamente as partes, enquanto coleta as 4 cartas, e evitar que a bomba localizada no final de cada fase, os foda. Quando completar as fases, o personal recebe as cartas, para desbloquear no final do game, a gaiola que prende a princesa Honey. Finalizando corretamente a fase, o protagonista Kid Clown recebe a Honey Hut. Caso o jogador recebe todas as 4 cartas, nas primeiras jogatinas e invente, após a 5ª fase Kid Clown, devem resolver as coisas corretas das fases, para desbloquear a gaiola da Honey, e decidir ter finais alternativos para o jogo. No primeiro final, o jogador coleta todos os ciclos Honey Hut, e salva a princesa Honey da Gaiola. No segundo final, o jogador salva a Honey, mas não consegue adquirir todos os ciclos Honey Hut. No terceiro final, não consegue salvar a princesa Honey, e explode uma bomba na gaiola. Trágico, não? E no ano de 1996, Kid Clown em Crazy Chains 2.001, uma versão para Game Boy Advance, foi anunciada em 2001, durante a Electronic Entertainment Expo daquele ano. Na versão para Game Boy Advance, os desenvolvedores anunciaram 4.000 jogos desenvolveados. O modo, o jogador, com 11 novos páginas. A versão para Game Boy Advance, foi lançada em 21 meses de outubro de 2002, na Europa e na América do Norte. Especantemente, a versão para Game Boy Advance, foi lançada em novembro de 2001, na Europa e na América do Norte. No entanto, a versão para Game Boy Advance, foram constantemente adiadas, que resultou em seu cancelamento. O que a gente fez, o jogo foi destacar no evento da E3, na Tokyo Game Show de 2002. E agora, eu vou no visualizar essa animação aí. Não tenho esse tempo. Ah, a animação, está com um gasto bom. Para a época, o próximo jogo, foi tampar o idade de 4.001.00. Só que não. O jogo foi lançado para Game Boy Advance, o jogo foi lançado novamente para o Nintendo 64, na América do Norte, em 30 de abril de 1999, na Europa e em 18 de junho de 1999. Um jogo de celular chamado The Boob Slam também foi lançado em 2003 pela King, mas com o Artificios do jogo Bombuzal, com o personagem principal mudado para King of Clown. Na versão Playstation do jogo, o personagem principal é King of Clown, que recebeu uma mensagem do King of Clown para livrar o planeta das bombas nos seis continentes. O jogador controlador significa que é encarregado de demolir bombas em séries localizadas em 60 ilhas, ocorrendo em 100 ambientes diferentes que lembram a Bomba Vermelha de 1992. King deve usar essas bombas e outras coisas localizadas em cada ilha para ajudar a limpar as bombas. Cada ilha tem uma Bomba Detonadora Vermelha, que deve ser agrupada ao lado de outras bombas no nível, empurrando as bombas plantadas no chão. Antes de atingir a bomba detonadora, se o jogador estiver preso em uma explosão ou não conseguir remover todas as bombas no nível, eles são obrigados a tentar novamente a fase desse desde o início. Triste, não? À medida que o jogador avança, outros perigos são adicionados para tornar o jogo mais desafiador, como plataformas móveis, espelhos que atravessam o solo e superfícies escorragadias que o impedem de empurrar as bombas. Depois que cada ilha é livre, o jogador recebe uma cena e contém 5 cartas. Na versão do Nintendo 64, o jogo ficou com o nome de Charlie Blast Territory. O herói é Charlie, uma especialista em demolição. Seu trabalho é limpar os 6 rios que foram represados pelo malvado rei da indústria. A mecânica do jogo para ambos os jogos é quase dente. No entanto, bobeslub, bobesliding, há um medidor de etapas contando cada passo que aqui se mostra. Isso faz o jogador ganhar gold, silver e bronze, ou nenhuma medalha. A versão de Nintendo 64, não tem que me pedir por conta, na verdade. No entanto, Charlie pode pular, sem ter que pisar em um piso para fazer. Enquanto o piso só salga quando toca no piso. Alguns dos 60 níveis do jogo são os mesmos, deu uma versão para a outra. No entanto, os gráficos para ambos, são completamente diferentes. Mesmo que os substáculos atingam o mesmo propósito com ambas as versões. E aí ficou o finalzinho aí do jogo que deu o download do Kid Clown. Agradeço pela atenção aí, solos os plays. E até o próximo vídeo aí. Não pode agora e continue no play. E aí